Funcionários da Garcia cuspiam preto de tanto limpar gasogênios. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Com o racionamento de combustíveis causado pela Segunda Guerra Mundial, a Viação Garcia, que consumia 40 tambores de gasolina em 1942, passou a ter direito a uma cota de apenas 20 tambores. Celso Garcia Cid, um dos proprietários da empresa na época, foi a São Paulo e voltou com um gasogênio, que era uma adaptação instalada na parte traseira do ônibus, com tambores para armazenar carvão e lenha. A partir da queima desses produtos, eram gerados gases que moviam os automóveis, substituindo os combustíveis derivados do petróleo. Coube aos funcionários da Garcia, liderados pelos mecânicos Antônio Bernardi e José Tait, replicar aquela aparelhagem. Desenvolveram outros 12 gasogênios, e 13 ônibus da Garcia passaram a rodar movidos a carvão. José Tait contou essa história ao escritor Domingos Pelegrini, em 1994, quando foi publicado o livro Aqui Tem História, que comemorou 60 anos da Viação Garcia. Vamos abrir aspas para José Tait. Chegamos a guspir preto de tanto limpar os cilindros todo santo dia. Os telhados da vizinhança também pretejaram. Fechamos aspas para o mecânico da Garcia. Com todo esse esforço, a então empresa rodoviária Garcia e Garcia, a que mais transportava pessoas em todo o norte do Paraná naqueles anos 1940, não precisou parar nenhum de seus ônibus durante o tempo de racionamento causado pela guerra. A Viação Garcia conserva em seu museu próprio um modelo GMC 1942, com os tambores do gasogênio acoplados à parte traseira, por isso recebendo o carinhoso apelido de Pavão. Voltando à oficina da empresa lá na década de 1940, quando acabou o racionamento, Celso Garcia Cid e José Garcia Vilar, seu sócio, deram uma pequena fortuna, 100 mil réis a cada mecânico. Era a recompensa. Para o projeto de braços abertos da Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicred Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Cicred Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Cicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente.